Comunidades tradicionais do norte de Minas reivindicam a posse de terras que vem sendo ocupadas por empresas. A Comissão de Direitos Humanos foi a Grão-Mogol conhecer o problema de perto. Nos anos 70, a família de Lourdes teve de deixar o sítio em que morava, na zona rural de Grão-Mogol, no norte de Minas, expulsa pela monocultura do eucalipto que chegava à região. A lavradora, que há seis anos lidera o movimento de retomada da terra pelos antigos agricultores, lembra como foi o processo de expulsão das famílias. Chegava a ponto de força, ameaçando, matando, e aí as pessoas saíam dessa maneira. Meu pai foi um que escapou com vida porque saiu daqui, mas lá em Montes Claros conseguiram sumir com ele. A família de Nicanor vive em Grão-Mogol há sete gerações, mas perdeu quase toda a terra que cultivava. O mesmo processo atingiu outras famílias dos chamados geraizeiros, os povos tradicionais que se dedicavam à agricultura familiar na região, mas que perderam tudo devido ao avanço de outras atividades econômicas. É uma expulsão feita pelas monoculturas de eucalipto, as mineradoras e a Irapé. Como eles não têm dó de ninguém, foi expulsando não só a minha família, mas com todas as famílias geraizeiras que pertencem dentro do território. Adair, conhecido como Nenzão, é um dos líderes do movimento que quer a retomada da terra pelas antigas famílias de lavradores. Por causa disso, já teria sofrido ameaças de morte. A gente denunciou isso, essas ameaças, mandaram investigar, mas não tivemos resposta da justiça. A proteção do Estado, veja bem, ela é falha, ela protege quem nos rouba e nos mata, mas quem luta pelos direitos das populações são desguarnecidos. 120 famílias vivem no acampamento de lavradores Alvimar Ribeiro. Elas reivindicam mais de 5 mil hectares de terra desocupada na zona rural de Grão-Mogol. Os lavradores receberam a visita do Ministério Público e da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Na reunião, as famílias de geraizeiros tiveram uma boa notícia. O sonho de ter a terra de volta legalmente pode se tornar realidade. O contrato de arrendamento da terra, feito pelo Estado com empresas que plantam eucaliptos, já venceu e não será renovado. Até o fim do ano, o Estado deve retomar a posse de toda a área não cultivada e distribuí-la às famílias de lavradores tradicionais. Verificando que essa reivindicação tenha legitimidade naquilo que efetivamente foi a ocupação dessa área por essas comunidades tradicionais, nós definimos o território e aí então fazíamos a regularização fundiária para aqueles que tradicionalmente sempre ocuparam essas áreas na sua subsistência, no seu modo de vida, na sua cultura. Para o Ministério Público, o retorno da terra aos geraizeiros terá impactos sociais, culturais e ambientais. Na medida que você tem os geraizeiros aqui, você vai ter a preservação desse bioma em si, você vai incentivar a prática da chamada agricultura familiar, você vai ter uma preservação da questão da água, que é uma das questões que mais preocupa não só o Brasil, mas o mundo, sobretudo o mundo. Os representantes da Assembleia Legislativa e do Ministério Público reuniram-se com outros grupos de agricultores tradicionais que também reivindicam a retomada de suas lavouras no norte de Minas. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia vai continuar acompanhando a luta dos povos tradicionais pela posse da terra e já marcou uma audiência pública para discutir o assunto. Fazendo o balanço dos encaminhamentos que foram feitos a partir da visita e também com a presença dos demais órgãos, inclusive o Poder Judiciário, que é fundamental para que a gente resolva aqui os conflitos.